Depois dos vazamentos que eu trouxe ontem sobre a nova skin de Narius já no jogo Novos aprimoramentos de item, um possível novo despertar E se eu falar pra vocês que a gente ainda vai ter mais ressonância no jogo E que você pode despertar uma coisa nova no Diablo Immortal Querendo saber sobre tudo isso muito mais, vem comigo até o fim Sejam muito bem-vindos a Mediouro TV O Mediouro que vos fala, ontem eu trouxe essa imagem com os vazamentos Sobre um possível novo aprimoramento, possível nível máximo de aprimoramento A skin de Narius em ação, o que isso mudaria E a gente tem mais coisas ainda no jogo Vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui Da skin de Narius dentro do jogo em ação Vai ser a única segunda skill do jogo Que vai modificar o efeito da asa, o que é muito legal Mas essa skin vai estar atrás de uma parede de pagamento de mil reais Ou se você tiver uma sorte suficiente pra ganhar na Mega Sena Você pode ganhá-la de graça Mas mais importante, temos novos vazamentos Sobre Diablo Immortal Um possível despertar das asas E o que isso vai refletir para o jogo Toda uma reformulação no sistema de despertar A asa tendo um sistema de despertar próprio Vai liberar mais uma árvore De excelência E ainda por cima Ele tá aqui escondido, eu tenho outra imagem pra mostrar pra vocês Vai liberar aquele sexto slot de habilidade Que eu tinha falado nos vazamentos Se vai ser exatamente isso ou não A gente vai conferir junto daqui a pouquinho Novos chefes de pernicário Novos mapas Ok Uma nova gema Porque eu não reconheço essa gema Parece uma mistura da Jade Com a consequência turbulenta Mas Tá diferente Até porque o efeito é diferente 20% durante 3 segundos É o que eu consigo entender 20% Eu acho que tem alguma coisa 0 barra 4 ali Talvez esse efeito possa ser destacado várias vezes Isso se for gema mesmo Porque isso não tá no slot do gema Tá vendo que tá aqui no slot separadinho? Vamos continuar vendo O aprimoramento dos itens aqui nessa imagem Tá 25 e 30 Não tem grandes coisas Mas aqui eles mostrando O lendário eterno Com várias magias juntas Coisa que Eu vou ser muito sincero ainda Não vi dentro do jogo O novo set verde que vai chegar As imagens estão horríveis Sim estão horríveis E Estas modificações que talvez Sejam o despertar do item Ou Talvez sejam o despertar da gema No grau 5 Que também tem uma mudança aqui Mais uma vez Agradecendo ao nosso amigo Beneficial Lab Cara O maluco fazendo trabalho Do caceta Quem tiver Reddit Vai lá e segue o cara Porque o cara traz muito Muita informação pra comunidade Dos vazamentos O que ele traz pra gente? As asas vão poder ser despertadas Com ressonância acima de 8 mil Ah Mad, mas eu tenho mil 2, 3, 4, 5, 7 Gente Despertar acima de 8 mil É o que? Conforme a ressonância for aumentando Você vai desbloquear mais slots Então Com o passar do tempo Você vai ter mais slots Aqui é o que eu falei Mais um desbloquear De uma habilidade ali Que talvez seja aquilo Que foi trazido no vazamento Em que poderia escolher Uma habilidade De uma outra árvore diferente Da que você tá usando Mas depois a gente vê isso Além disso Com uma nova asa E uma nova habilidade Uma nova ultimate Até 16 slots Podem ser colocados na asa Incluindo 2 slots De gemas 5 estrelas E 2 slots De gemas 2 estrelas Cada um desses slots Pode ter até 3 gemas lendárias Até um total De 2 mil de ressonância Dos 16 slots Então se o máximo De ressonância Que a gente tem agora É 10 mil Como a gente sabe muito bem Que o ISO Os antes Tem 10 mil Isso quer dizer Que a ressonância de gema Ela pode chegar Até 12 mil O que significa Que teremos um novo Desbloquear de asas Com a ressonância 9 mil E 11 mil Além disso As gemas que são colocadas Dentro da asa Elas servem somente Para ressonância Por que isso gente? Eu ia fazer um vídeo Específico sobre isso Eu vou trazer Eu vou fazer Eu vou trazer Convidados Que tenham Conta 9 mil Para vocês entenderem O que significa Ter uma conta de 9 mil Não é só o cara Que tem dinheiro a rodo Tem uma vida muito boa E pode gastar com o que ele quiser Mas é o fato de que Imagina o seguinte Você meu amigo Que está vendo o vídeo agora Estou falando com você Que joga desde o beta Que teve que baixar VPN australiana Para baixar o jogo Para jogar no alfa O que que você faz Se você que jogou no início Investiu 10, 20, 100 200, 300 400 mil Na sua conta E você para para olhar Você tem Sombra Coante Maldição de Zwenso É Benção dos Dignos Que foi nerfada Para a caceta Desde o lançamento Desde quando o jogo lançou A Coração Gélido Que perdeu muito Do seu valor A Billy Que perdeu muito Do valor Continua sendo a gema Muito forte Mas perdeu muito Do valor Você agora pode curar Enquanto ela está ativa O que você faz Com essas 5 gemas Que você tem no grau 10 Isso é mais ou menos Uma forma da Blizzard Agradar a galera Liberar slots Para outras gemas Tendo em vista Que vão ser 16 slots Digamos que a gente Divida 8 só de gemas 5 estrelas Essas gemas 5 estrelas Vão virar só ressonância E o cara vai abrir espaço Para colocar todas as gemas novas Como consequência turbulenta Sem telha Recipiente do Soturno Deu branco Acabei de chegar do trabalho Gente estou exausto Eu só tomei um banho Sem ter que ir para gravar Gemas lendárias Poderão ser despertadas No nível 5 Isso é muito bom E os atributos Vão aumentar De acordo com o nível Da gema lendária Ou seja Quanto mais vocês aprimorarem Aquela gema Mais atributos Vão receber dela Finalmente As pessoas Têm um motivo Além Do Chance de drop De itens mágicos Para colocar Suas gemas lendárias No grau 5 Isso provavelmente Vai servir para gemas 1, 2 e 5 estrelas Também Porque as 1 e 2 Também despertam Isso é muito bom Não sei se exatamente Isso vai ser O mesmo despertar Que a gente já tem hoje Ou se vai ser diferente Vamos aguardar para ver Dois novos modos de PVE Que vão dropar runas Você pode ganhar Mais recompensas Nas 10 primeiras tentativas Estas runas Agora a gente já descobriu O que é aquela bolinha amarela Que aparece aqui O que é isso aqui Isso são runas Não se esquece galera Se inscreve no canal Já deixa o like Compartilha o vídeo Vamos aumentar ainda mais A comunidade MediWolfTV Você vai colocar Nos seus equipamentos lendários E podem ser trocadas Runas são como São similares aos equipamentos E tem a mesma raridade Lendário Raro Mágico E normal Ok Isso é interessante É um novo sistema Para o jogo Não parece ser um sistema P2W Mas obviamente Que se pode ser trocado Vai ser mais ou menos Como um sistema de patch Quem tem dinheiro Vai trazer mais Vai ter mais É Mais vantagens Agora depende exatamente Do que O que essas runas Vão trazer As runas e equipamentos Lendários Que forem dropados No novo PVE Novo modo de PVE Vão ter chance De ganhar Um novo atributo Mágico Universal Ele não diz Com esse atributo Novo mágico Universal Três novas dificuldades Inferno 1, 2 e 3 Com novas essências Foi o que eu já falei Algumas vezes A Blizzard colocou O jogo no modo easy Mas muito em breve Viria uma nova dificuldade Que iria equilibrar O jogo De alguma certa forma Nova arma De Paragon E novos Boss de Infernicário Bom Depois de desbloquear A dificuldade Inferno Você pode selecionar A habilidade Adicional Que pode vir Com Outras armas De Paragon Então é isso daqui Gente Esse sexto slot Aqui Novo set verde Sobre congelamento Eu deixei Aqui aberto Para mostrar Para vocês Sobre esse set Foi exatamente Aquilo que eu falei Com duas peças O dano que você causa A inimigos Que sofram Gelidez É aumentado em 15% E o dano Que você causa A inimigos congelados É aumentado em 25% Isso é Muito Muito bom Esse é um set Que eu já falei Que vai botar Arcanista Muito no meta Só é difícil De pensar Como é que vai Fazer o arcanista Funcionar bem No meta Com esse monte De tempest Mas Ainda assim O monge Com tornado De congelava Funcionaria muito bem Porque a habilidade Congela instantaneamente E causa gelidez O cruzado Só tem isso De forma eficaz Na corrente sagrada O bárbaro Não tem uma forma eficaz De fazer isso O necromante Tem na lança cadavérica Na explosão de corpos E o DH Tem na armadilha Então talvez O DH Possa até mudar Para um meta Em que ele use Mais armadilhas E sentinelas Como forma de combate Estou supondo Com quatro peças Você vai aplicar Um novo efeito De gelidez Que vai ser diferente Esse efeito Vai ser aplicado Ao inimigo Que já esteja Sofrendo gelidez Tem 30% De chance De fazer um upgrade Para esse Para o status De congelamento Durando 3 segundos O mesmo jogador Não pode ser congelado Mais do que uma vez A cada 5 segundos Então você Atacou um inimigo Que está congelado E você tem 30% de chance De congelar Esse inimigo Por 3 segundos É o meta De controle Chegando para o Diablo Merta Para o Diablo Merta Para o Diablo Immortal E vai fazer Aquilo que eu falei Que também vai trazer O Bárbaro mais Próximo Mas vamos ver Como é que eles vão fazer Com relação ao Tempest Enquanto o Tempest Continuar do jeito que está Nada Isso aqui vai adiantar muito 6 peças Depois de acertar Um alvo Que esteja sofrendo Gelidez Você imediatamente Ganha o poder Do Monte Ariat Que no Diablo 2 Quem jogou Vai saber Sobre isso Que é a Cidade dos Bárbaros Durante 12 segundos Com um cooldown de 40 Cara, muito bom 12 segundos Acho que você deve Conseguir chegar Tranquilamente ali A 18 Talvez ainda 9 segundos Bom Muito bom Diminui bastante A duração de recarga E isso obviamente Se você tiver Bastante Duração de Efeito benéfico No seu personagem Durante esses status Atingir inimigos Que sofram Gelidez Pode Triggerar Uma explosão De gelo Que causa 12.605 De dano E aplica 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 o efeito De gelidez Que é este Efeito Aqui Da gema E aí vai ter Essas 30% De chance De fazer upgrade Para o congelamento Atingir inimigos Congelados Aciona uma explosão Mais forte Que causa 12.605 De dano Então além do primeiro dano Você tem Então é uma gema Que vai causar Um set Que vai causar 25.205 De dano E a explosão E a explosão Tem um cooldown De 5 segundos Ou seja Durante esse tempo Você pode ficar Renovando isso Enquanto o inimigo É congelado Ok Isso é muito interessante Muito interessante Isso vai trazer Muito Muito Mago Para o meta E uma nova Gema lendária 5 estrelas Storm Volte Que vai Se eu não estiver Enganado Vai ser a gema Que todo mundo Vai ganhar de graça No dia A média de quando Dia 13 Gente Eu falei nos vídeos Por favor Vejam os vídeos Vocês estão me perguntando Coisas que eu falo Nos vídeos Para de botar o vídeo Em 2x E ver o vídeo Os vazamentos São esses O que isso significa Para o jogo O cara que é cacher Ele vai ficar Cada vez mais cacher Mas assim A gente está falando De gente nível Isuzantos Isuzantes Simbax Atos ZMZK Robiluke Black Akuma Essa galera toda Que é 8k Eles vão poder fazer isso A galera de baixo Não pode A galera de baixo Não tem o despertar Da asa Como é que eu enxergo isso Talvez Talvez Seja uma forma Da Blizzard Aumentar Ainda mais A disparidade Primeiro Para tirar dinheiro Do bolso Todo mundo Porque ela está Vendo que Diablo Morto Está decaindo E como toda empresa Ela quer Mamar na teta O máximo que der Só que fazendo isso Criar uma disparidade Ainda maior Para tentar Separar Essa galera Da galera Mais voltada Para o free to play Que gasta pouco Tá O que eu enxergo De grande problema Nisso Primeiro A Blizzard Botar mais uma forma De sistema Pay to win Para tirar mais dinheiro Dos outros Segundo Botar atrás De uma parede Pay all Completamente absurda Gente Oito mil De ressonância Dá em torno De duzentos E Blá Tralala Mil reais No jogo Ai não é Que absurdo É Então Saibam Que não vão ser Muitas pessoas Que vão ter isso E também Talvez Muito talvez Já pensando Num novo sistema De matchmaking Entre regiões A Blizzard Já tem testado Isso na Ásia De uma forma Meio escondida Na verdade A NetEasy Tem testado Espero que isso Seja uma forma Da Blizzard De tentar Separar um pouco Mais ainda O parehamento E vamos ver O despertar Das gemas No grau 5 Eu acho Maravilhoso Desde que O despertar Saia de trás De uma parede De 80 reais Que você tem Que colocar no jogo O novo sistema De runas Me preocupa um pouco Porque o patch A gente esperava uma coisa Veio outra Também muito pay to win Quanto aos Os equipamentos De lendários No modo PVE É mais uma forma De botar a galera Para farmar o jogo Sem parar Para que você Não perca o interesse No jogo E gaste mais dinheiro No jogo Então galera Eu vou encerrar O vídeo aqui É esta belíssima imagem Na cara de vocês De uma asa De ressonância 11.000 Então gente Vou continuar Atento aos possíveis Vazamentos E muito em breve Eu tragerei Mais informações Para vocês Daqui a pouco Deve sair um patch note Provavelmente amanhã Na hora que eu estiver No trabalho Por isso que eu trago Os vídeos Com uma certa demora Porque eu trabalho Durante o dia inteiro Não tenho como gravar os vídeos Mas eu estou sempre Pesquisando nos meus intervalos Para tentar trazer Informação quanto antes Se vocês quiserem Eu posso tentar Trazer as informações No formato de short Gravando direto Pelo celular Se vocês acharem Isso uma boa ideia Coloca aqui no comentário E mais uma vez Muito obrigado A você que está assistindo Aqui o vídeo A você que faz parte Do grupo de membros Muito, muito obrigado E nunca Nunca Se esqueçam A unidade de vocês A unidade da saúde Física de vocês A unidade da saúde mental De vocês E vida longa Para a espera E aí